Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui pedir desculpa pra vocês com relação à live das 20 horas de hoje. A live efetivamente aconteceu, mas acabou só acontecendo através do Google Meet, ter um problema na transmissão aqui no canal do YouTube, pelo que eu peço desculpas a vocês. Eu estou editando o vídeo da live, a live durou uma hora e vinte minutos aproximadamente, e já na sequência eu postarei no meu canal, pra quem quiser assistir, eu tive depoimento do Rodrigo, que foi um perito ao qual eu auxiliei na revisão de processos, processos em que envolvia contratos bancários, e depoimento de outras pessoas que acompanham o meu canal, e eu expliquei detalhadamente como funciona todo o processo do meu serviço de mentoria. Beleza? Peço desculpas pra vocês, eu vou tentar me aprimorar nessas tecnologias, que quase todo mundo sabe, mas eu não tenho tido tanto tempo pra aprender a lidar com essa questão de streaming. Ok? De qualquer forma, se vocês tiverem dúvidas, fique à vontade de entrar em contato comigo, eu sempre estou disponível pra auxiliar quem quer que precise da minha ajuda. Ok? Então é isso daí, gente. Daqui a pouquinho o vídeo estará postado aqui no meu canal. Ok? Um grande abraço pra vocês e até a próxima.